Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções. Estou aqui com o Gaciba, com o Júnior, com o Casagrande, o time da Globo, levando sempre o melhor do futebol para você. Cerimonial de entrada em campo dos dois times. Flamengo. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. É para você. É na Globo. Já está marcando falta. Cartão amarelo. Rápido. Isso. Isso. Eu estou aqui. Ajuda lá. Bola para ele. GOOOOOOOL! Caio Ribeiro. Bola, Caio. E esse, né, é o risco de fazer a linha de impedimento. É, você tem que ter primeiro um entrosamento muito grande, porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Márcio Araújo. Traz pelo meio. Recebe. Tocinho que andou meio quieta, mais para nervosa do que para quieta. Agora tenta voltar a cantar. Que defesa sensacional! Seria o chamado golaço. Bateu! E tome cruzamento. Pé esquerdo tenta fazer a ligação. É, meus amigos. Esse jogo, um jogo intensamente disputado. Pé esquerdo tenta fazer a ligação. Vai recebendo, já protege. Cruzamento! Chega de lá, rasga, tira. A gente está marcando falta. Bateu pro gol! Reta final da dança dos famosos, o Domingão. Quem vai ser eliminado e quem vai para a grande final. É hoje, é no Domingão do Faustão. Tentou botar em profundidade. A bola passando. Ele entregou. Que bola boa! Lateral. A bola passando. Ele entregou. Vai protegendo. Cruzamento! Toque de cabeça! Um concurso de lambada vai agitar o Clube do Genésio. Amanhã vai ser chapa quente. Cruzamento! Cruzamento! Faz o corte. Toque de cabeça! GOOOOOOOL! Desde o começo do jogo, é um time que entrou para esperar o erro do adversário. Nesse momento é melhor na partida. 2 a 0. Diego! O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Olha a marcação! Diego! Alemão Tenta emplacar uma saída de velocidade Bateu para o gol Bateu Gol Gol 3 a 0 Bateu Tenta emplacar uma saída de velocidade Gol Gol Alemão Ele domina Tenta trabalhar mais a frente Trocando passes Protege Pé esquerdo Tenta fazer a ligação Tenta sair jogando Bateu para o gol Gol É, Everton Tenta fazer a ligação Tenta fazer a ligação Tenta fazer a ligação Olha, você que participa do Cartola É o maior pontuador por enquanto Da rodada Está encerrado o primeiro tempo E daqui a pouquinho nós voltamos Futebol na Globo Aqui é a emoção Autoriza a ligação do cartola por enquanto Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando no segundo tempo É para você É na Globo É, Everton Vai protegendo Bola para ele Tenta emplacar uma saída de velocidade Cruzamento Cruzamento Tentou botar em profundidade Faz o corte Bateu Bateu Pé esquerdo Tenta fazer a ligação Faz o corte É muita pressão Eis a falta Está marcada a falta Traz pelo meio Recebe Pressionado Foi desarmado Que bola boa Recupera É, Everton Acabou desarmado Conseguiu tocar Vem na velocidade Saiu para fazer a defesa Pé esquerdo Tenta fazer a ligação Cruzamento Cruzamento Como deve fazer um bom centroavante Domina e finaliza Três gols de diferença Tentou botar em profundidade Tentou botar em profundidade Jogo aberto Jogo movimentado Vai ficando quente Torcedor 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 que andou Tentou botar em profundidade Tentou botar em profundidade Tentou botar em profundidade A cara do torcedor A cara do torcedor No vidro que separa Arquibancada do campo de jogo Que bola boa É, meus amigos Esse jogo Um jogo intensamente disputado Chega rasgando e tirando De qualquer forma lá atrás Tentou a bola No Luan Vai dominando Ali pela esquerda Diego Vai dominando Ali pela esquerda Tentou passe Lateral Se manda pela direita Se manda lá pela direita No seu estilo Conduzindo Vitória e cruzamento Everton Que bola boa Bateu para o gol GOOOOOOOL Manda para o fundo da rede Ali dentro da área Ele é mortal Se der espaço Se bobear na marcação Ele bota para dentro Fez o passe lá na direita Vitória e cruzamento É, Everton Tenta emplacar uma saída De velocidade Fez o passe lá na direita Tentou fazer a ligação Vai protegendo A bola passando Ele entregou É, meus amigos Esse jogo Um jogo intensamente disputado A pinta Leandro Pedro Voadem E aí Tenta emplacar uma saída